Bom, a gente saiu lá do pátio, né? Tivemos que pegar a BR agora. Pelo visto, vamos ter que rodar mais uns 10km até chegar na ponte. Ou seja, a gente tem que achar a ponte da BR, em seguida caminhar pelo mato, mano. Na verdade, aqui não tem muito mato, é mais campo. Mas caminhar ao redor do rio até chegar na linha ferro, que eu calculo que fica lá naquele meio lá, família. A gente vai ter que caminhar um pouco, Romildo, pra chegar lá. Tem que andar bastante, pelo jeito, né? É, é bastantinho, mano. Rodemos aquele lado perdido, né? Casteu a gente direto aqui, né? Fala, galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, família, pra quem acompanhou o último vídeo e viu que a gente tá, mano, à procura de um chamado trem fantasma, digamos assim. Meu irmão aí acabou me contando uma lenda que o pescador falou pra ele ali. A gente não acredita muito nessa história de pescador, né? Mas eu fiquei meio assustado, mano. Se fosse de noite, eu ficaria com medo. Mas como é de dia, não dá tanto medo, né? Mas seguinte, família, antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês de uma coisa, mano. Dessa loja aqui, ó. Perceberam que da hora, ó. Chega aí, pesado, chega aí. Gostaram da camiseta? Que da hora. Top, né? Você viu que eu vi até com a etiqueta aqui? Ah, nem tirou a etiqueta. Não tirei nem a etiqueta, mano. Essa loja é o seguinte, família. Eu quero falar pra vocês da Deep Stories. É uma loja online onde você encontra de tudo, mano. Lá tem chinelo, tem calçadinhas, tem de tudo, mano. É uma loja totalmente completa. Lá vocês vão encontrar, mano, camiseta tipo essa que eu tô usando. Sem contar que o produto é de qualidade, família. E é uma loja confiável. Entrega o certinho pra você. E rapidinho, mano. Chegou muito rápido essas roupas aqui pra mim. Primeiro link da descrição aí. Vão lá, vai estar o Instagram da loja, vai estar o site. Vocês vão cair direto lá. Fechou, família? Bom, agora é o seguinte. Eu quero falar pra vocês, mano, que a gente tá chegando perto de uma floresta ali. Pra nós, toda floresta é assombrada, né? Porque a gente assiste muitos filmes e acaba criando na cabeça da gente um negócio muito estranho. Essa lenda que o pescador falou pra você. Será que é verdade, mano? Ah, cara, eu não acredito que é história de pescador, né? Deixei pra cá por causa do sol, mano. Eu não acredito que é história de pescador. Mas também fico assim, ó. Pô, mas você viu ali. Pelo menos eles confirmaram que o trem existe, né? O trem existe. Tombou o trem na ponte e disse que tá até dentro da água ainda, né? É. Cara, eu fico naquela, né? Não acredito muito, mas fico meio lá e meio cá, meio com medo, né? É, o cara fica, né? Mas é que de dia não dá medo, né? Se fosse de noite, né? Passando uma noite lá, já pensou? Nem quero pensar, cara. É assustador. Porque o cara falou que o maquinista assusta o pessoal até hoje ainda. Tá louco, né, velho? E vocês acreditam nisso, mano? Ah, eu acredito, velho. Acredito? Acredito. Agora a gente tá aqui, ó, família. A gente caminhou bastante parte por esse mato aqui. Esse mato, ele é bem curtinho. Mais ou menos uns 20 metros ali é o rio do outro lado ali. Essas reservas, assim, geralmente quando tem essa plantação assim, eles são proibidos de derrubar o mato, né? Sempre tem que ter... Como que se diz, Almeudo? Tem que ter essa reserva de mato aí, né? É, uma preservação. Uma preservação. Uma reserva, né? Aqui é uma reserva. Aqui ninguém pode mexer, cara. Ninguém pode mexer, né? É proibido, né? É, cadê, velho, cara? E o que acontece? Fica essas florestas, assim. Por isso que a gente chama de floresta assombrada, né? Assombrada. Coisa do pânico na floresta, né? Do pânico, né? Mas então é assim, a gente vai tentar encontrar esses trens lá, mano. Que realmente os trens que a gente tá procurando existem, né? Desencarrilhou ali, tombou ali junto com a ponte, que tem uma linha ferra que passa ali, né? Diz que eles não conseguiram tirar os vagões, as locomotivas dali. E essa lenda que ele falou aí, mano, eu acho que é história de pescador, né? Diz que o maquinista ali fica assombrando ali o lugar. Mas vai saber, né? De noite, quem sabe a gente não passa uma noite ali e não tira essa prova, né? Mas a princípio, o nosso objetivo é encontrar esses trens ali, mano. Se realmente existe esses trens tombados ali. Então não esquece, família, deixa o like nesse vídeo e já se inscreve no canal se é novo e tá chegando agora. Bom, a gente achou o rio aqui. Olha só, mano, que entrada mais sinistra. Já pensou o cara de noite aqui, velho? O rio fica mais ou menos uns 50 metros ali. Já achei um para-choque de um carro aqui também. Bom, família, a nossa caminhada tá aqui, ó. A gente veio mais ou menos uns 4 quilômetros. Caminhamos uns 2 quilômetros dentro da floresta ali e depois caminhamos aqui. Só que aqui, mano, tá complicado. O sol tá matando nós. E a gente chegou na famosa floresta assombrada, né? Os caras já estão lá dentro da mata, lá. E agora vamos ter que pegar um trecho aqui, ó. Então, mano, esse trecho aqui, pelo menos é melhor de andar porque é fresquinho, né? Não tem o sol torrando. Ih, já caindo aqui. E outra aqui. É mais fácil da gente se perder também numa floresta dessa aqui. A gente é tudo errado, mano. Eu digo tudo errado porque a gente vem tudo despreparado. Sem lanterna. A gente vem sem comida, sem água. Ou seja, a gente vem só com o peito e a coragem, mano. Então, a gente é doido da cabeça, mano. Porque pra sair nesse lugar longe disso, que a gente tá mais ou menos, digamos assim, uns 100 quilômetros longe da casa, mano. Então, é complicado, velho. Mas a gente vem tudo pra trazer o conteúdo aqui pra vocês, né? Eu, que nem eu falei, eu me fascino nessas lendas aí de coisa abandonada, caída. Nos lugares eu vou, procuro e tento achar mesmo. Você viu de fofo o quê, né, amigo? Pô, parece que o chão vai afundar, né? Eu tô com medo, mano, de cair dentro de um buraco. Olha, é muito fofo o chão. Cara, que doideira, velho. Deve ter buraco aí, né? Pô, já pensou fazer um bunker aqui, escondido? Cobrir com o esqui? Sabe o que a gente pode fazer? Na nossa casinha lá. Que a nossa casinha é no meio do pinho, né? Lá tem um chão parecido com esse, né? Isso, dá pra fazer lá. Nossa, mano, a água. Pô, cara, essa água acho que dá pra fumar. Ah, mas eu não tomo, mano. Eu não tenho coragem. É que é fazendo aqui pra cima. É, vai saber. Tem que ter veneno, né? Tem que ter veneno aqui. Vai saber. Segura a câmera aqui. Vai pular? Não vai cair ele dentro. Nossa, eu já não sei se eu pulo assim com o meu pé. E a gente acabou saindo da floresta ali. Saímos no milharal, mano. Um milharal muito doido, mano. A gente acabou perdendo a margem do rio. Como a gente entrou na floresta, aquela floresta ali, ela... O cara não sabe onde que a gente tá, né? A gente tá no meio dela. O cara se perde totalmente do rumo da onde a gente tá indo. Então, eu acho que o rio ficou pra trás, mano. A gente vinha seguindo a margem do rio aí. E, enfim, vamos tentar achar a margem do rio de volta. Creio que a gente não deve estar muito longe do trem. Se é que existe algum trem lá, né? É cinco horas da tarde. A gente tem duas horas até o anoitecer. O Alex tá manco de uma perna, né? Parece que tá uma pedrada. Com fome. Mas come milho, homem. Milho é o que mais tem aí, ó. Pô, se fosse verde, dava pra comer, né? Já tinha assado. Só tinha assado aqui. E não passava fome, né? Eu já tinha feito a rodada. Nossa, mano. Já tinha mesmo. Só que seco, assim, é só pra galinha mesmo. A gente tá andando, vocês não têm noção. Tamo andando mais ou menos umas duas horas, mano. Nós estamos tudo mortos já. Eu, como vocês sabem, acompanho. Sofri um acidente recentemente em moto aí. E acabei machucando meu pé, né? Então, meu pé não tá 100%. Tá que nem o Alex. O Alex sofreu a mesma coisa, mano. Acidente em moto, arrebentou o pé. A gente não tá bem pra caminhar longe, assim. A gente até encontrou outros pescadores ali do lado, mano. E eles acabaram confirmando a história pra nós que nós estamos bem pertinho aqui da ponte. E eles confirmaram mesmo a mesma coisa que os outros pescadores, mano. Que realmente tem trem tombado lá debaixo da ponte. Eu não gosto muito de gravar assim, né, família? É, os pescadores, porque os caras são meio do interior, assim. Chegar com a câmera já filmando fica chato, né? Então, mano, tá cansado? Nossa, tamo limite, cara. Caraca, né, velho? Tamo limite aí, meio gordinho ainda. Mas hoje nós perdemos calorias, mano. Hoje nós perdemos um monte, né? Hoje nós perdemos. Nossa, eu mal almocei, cara. Pra vir, tô com fome, com sede. Mas você viu ali na frente já, né? É, tamo chegando, né? Mas deu pra ver já, né? Ah, eu tô vendo lá um vagãozão, cara. Tomado, né? Do lado da ponte, mano. Valeu a pena, né, essa caminhada. Já valeu a pena só de olhar de longe, né? Que a gente que nós passou aí. Valeu a pena, né, cara? Cara, que loucura, velho. É, família, que nem meu irmão falou, mano. Cansemos pra caralho, mano. Caminhemos, que nem ele falou, uns 15 quilômetros. Mas agora, faltando 500 metros, mano. Valeu a pena, porque, mano, existe realmente uns trens tombados ali do lado da ponte. Pelo menos o que a gente viu já, mais ou menos, em um quilômetro a gente avistou um vagão. Enfim, família, o objetivo nosso era encontrar os vagões tombados ali do lado da ponte. Encontremos pelo menos um vagão a gente já viu ali. Agora vamos subir ali na ponte e ver se existe realmente dentro do rio e lá do outro lado lá. Mas, mano, ó, só de chegar até aqui já valeu muito a pena. Olha só, família, eu não sei se vai dar pra vocês enxergar, a câmera tá em super view. Mas nós estamos bem pertinho aqui e tem um vagão tombado ali, um vagão da Bunge. O que que é Bunge, Romil? Meu Deus, o que é isso? Sei lá, né, deve ser alimento. Tem um vagão do lado da ponte, tem um vagãozinho preto tombado. E, ô, dá até medo, mano, de chegar ali. Porque se tombar por cima ali. Ele tá ali, né? É, se tombar por cima do cara ali, já era. Já era. Tem mais vagão? Cara, que doideira, velho. Olha só, família, que insano, mano. Eu nunca vi isso na minha vida. Vi bastante vagão de perto. Já pensou se nós achamos uma locomotiva, hein? Uma locomotiva? Não é uma locomotiva, ia ser um vagão, né? Olha a roda do trem aqui, mano, onde veio parar. Ô, e não é de agora, mano. Faz anos que tá aqui. Dá pra ver por causa do quê? O mato tomou conta, mano. Tem uma roda ali. Aqui tá cheio de roda, né? Tem outra aqui. Cara, olha o vagãozão ali. Vou chegar bem pertinho aqui pra mostrar pra vocês. Mas olha as rodas dos trens aqui, velho. Que loucura, mano. Deve ter aqui uns quatro rodas aqui pra mais. E faz anos, né, Romil? Porque pelo mato coberto ali, né? Já dá pra ver. Pesado, não facilita aí. Bom, se não tomou até agora, né? Mas vai saber. Mas não dá pra facilitar, né? Eu não vou daquele lado ali, mano. Na verdade, eu não vou desse lado aí. Eu vou costear o redor ali. E diz que tem muito mais vagão aqui, mano. Vamos ver. Pelo menos encontremos um aqui. Cara, que loucura. É um vagãozão, velho. Tem que parar bem na descida, né, cara? Desencarrelhou, né, mano? Que doideiro. Olha o outro vagão lá, família. Esse vagão ali vai dar pra nós passar uma noite aqui. Se bem que esses aqui também. Esse é aqueles vagão... Aqueles vagão de... Como que se diz? Vagão de carga de alimento, soja, essas coisas. Mano, o pé ruim é muito complicado subir aqui. O moleque tá morrendo também. Olha, não chacoaia aí. É, velho. Balançou? Meu Deus, sai de erro, meu Deus. Vai mais pro lado? É que eu ia cair, mano. Ei, essa terra aqui, ó, família. Só pra mim subir, se tu tá balançando. Vem, Romil. Meu Deus, sai da reta. Olha lá, família. Tem as rodas, tá toda ali, ó. O vagão tá aqui tombado. Aqui dá medo. Essa terra aqui é bem frouxinha. Dá muito medo, mano, de subir aqui por cima. E desse vagão tombar lá pra baixo. Vocês não tem noção do medo que dá. Enfim, a gente não vai arriscar muito, né? Vamos, vamos subir aqui na linha aqui. Olha só os vagões ali embaixo, mano. Que loucura. Parece que aquele tá até com carga ainda. Realmente, a gente encontrou dois vagões aqui. Eu não sei se pros caras, né, vale... Tem três, mano. Ó, um lá. Indo lá pro lado do rio, já. Logo eu vou descer ali e explorar pra vocês, família. Só que esse aqui tá muito perigoso a gente ir ali do lado dele. Sei lá, eu acho que tombar não tomba. Não tombou até agora, né, mas pode tombar a hora que a gente tá lá, né? Vai saber. Demorei muito pra chegar aqui. Umas três horas pra mais de caminhada. Mas valeu muito a pena, mano, encontrar esse trem aqui. Que é um negócio que eu nunca imaginei na minha vida. Encontrar um desencarrilhamento, eu acho que se diz assim, né? De um trem. É uma pena, mano, que deixaram só os vagões, né? A locomotiva eles levaram, né? Levaram, levaram, né? Porque aquela ali deve ser valiosa, né? Mas segundo a lenda, né? Quem acompanhou o meu vídeo sabe? Que a máquina tá dentro do rio. Tá dentro do rio, né? É. E esse rio aqui é bem fundo, né? Esse rio aqui é muito fundo. Provável que tenha algum vagão mesmo aí dentro. Ó, um já tá quase na água lá. Eu acho que tá metade na água, metade no rio. E, mano, vamos passar uma noite aí, se vocês apoiarem no like. Vamos passar uma noite dentro desses vagões aí. E eu acho que tem mesmo, mano, uma locomotiva dentro do rio lá. Deu pra ver os ferros dela lá. Só com roupa de mergulho, né? Pro cara achar aí. E pelo que eu vi no GPS, ali tem mais máquinas ali na frente. Você viu os vagão lá, né? Eu falei que tinha um vagão pra cá, né? Tinha vagão, né? E tu viu ali? Realmente tem, mano. Eu vi a pontinha do vagão ali, ó. Que loucura, menino. Explica esse acidente aí. O que você acha que aconteceu? Porque tem vagão desse lado e tem vagão desse. Pois é, agora eu não entendi. Eu fiquei sem entender nada. Não entendi, eu achei que era só aqui, ó. Pois é, mano, não dá pra entender. O trem tem bastante vagão tombado dentro do rio desse lado. E no mapa, no GPS que eu tinha visto, tinha vagão desse lado. E realmente tem. Eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Tem um vagão aqui, tombadão. E é um vagãozão enorme, mano. E tem um desse lado aqui, se eu não me engano, também, mano. Pelo que eu vi no GPS, eu tenho que dar uma analisada. Mas olha só. Falei pra vocês que tinha um vagão desse lado e realmente existe. Agora eu não consigo entender o que realmente aconteceu, né? Que tipo de acidente aconteceu. Porque se o trem desencarrilhou, deve ter virado uma gambiarra, né? Tombado pra lá e outros pra cá. Eu vou tentar descer ali pra vocês. Vai ser meio difícil o acesso aqui. Mas vamos ver se realmente só tem um vagão aqui. Ou se tem mais aqui no mato, mano. Tombou vagão de tudo quanto é lado. Deve ser uma loucura esse aqui. E não foi de agora, mano. Faz anos que isso aí tá aí. Eu acho que tem mais vagão lá no meio do mato. Porque o mato já tomou conta já há bastante tempo. Abandonaram os vagões aí mesmo. Comenta bastante, mano. Se vocês querem que a gente venha passar uma noite aqui, a gente vem, mano. Bom, família. Eu subi aqui em cima e deu certinho, mano. Eu olhei ontem à noite isso aqui no Google Maps. E acabei do nada, mano. Tendo a ideia de vir procurar esses trens aí. Ainda bem que era verdade, né? Porque podia... Esses mapas aí, esses Google aí não é nada atualizado, né? Maps ali. Podia não tá atualizado e não tem mais nada aqui. Tem só um vagão aqui. Esses vagões é daqueles que dá pra passar a noite tranquilo aqui, mano. Eu só não vou entrar ali dentro. Porque eu não trouxe nenhuma lanterna. Então não tem como eu entrar ali. Mas... Ai, caralho. Tô uma paulada, né, cara? Que doido, velho. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês dentro do vagão. Como que é. A locomotiva, os caras... Tem uma dentro do rio só. Olha só, mano. Que doideira, velho. Caraca. Não tem como entrar ali. Mas daria tranquilo pro cara passar uma noite. Eu vou sair daqui agora. Vou tentar mostrar aqueles que estão lá dentro do rio pra vocês. Que esse aqui tá bem complicado de... De... De entrar aqui nele. Pelo menos aqui não deu pra entrar. E tem um lá que é bem perigoso também. E outra que aqui tem uns capim aqui que corta o cara. O cara tem que se cuidar bastante, mano. Que... Isso aqui tá tudo ferrujado, né? Se eu não me engano aqui tem mais vagão aqui pra baixo tombado. Vocês podem perceber que o acidente aconteceu bem em cima da ponte. Porque desse lado aqui, ó. Você pode ver que o... Aquele negocinho ali da ponte, o suportezinho ali. Já não existe que nem ali, né? Aqui já não existe mais. Onde pegou os vagões, de certo, quebrou tudo, né? Tem vagão dentro da água. Tem vagão lá. Eu vou descer lá pra mostrar pra vocês. Como a gente já veio bem tarde. Que o sol já se pôs lá. Já se pôs, né? E, mano, esse aqui é o trem mais... Esse aqui é o mais perigoso. Porque ele tá só pendurado aqui, né? Dois toques pra ele tombar lá pra baixo. Então dá muito medo, né? Olha, chacoalha tudo, mano. Vocês não tem noção. Eu vou andar aqui por cima dele. Vou tentar ir lá nos últimos vagões. Eu já vou desse lado aqui. Que se ele tombar pra lá, eu me jogo pra cá. Me quebro tudo no chão. Mas ele não rola por cima de mim aqui. Isso aqui é as partes das rodas dele. Aquelas rodas que eu mostrei pra vocês que estão lá embaixo. Aqui também tem um monte de roda ali. Vamos lá por cima dele. Eu vou descer pela escadinha dele aqui. Que é mais fácil, mano. Pra gente chegar lá no outro. Eu achei que tava emendado no outro. Ficou tudo pendurado, velho. Essa parte aqui é a parte das rodas dele. Esse aqui já faz muitos anos, mano. Que tá aqui. Dá pra ver por causa da cor dele, assim. Aquele negócio de ferro velho abandonado mesmo. E esse aqui é cargueiro, ó. Amassou tudo ali, mano. Ele caiu de cima da ponte. E essa aqui é aquela... Aqueles vagão de carga de soja, mano. Tentar ir lá no último. Tem um vagão lá dentro da água também. Vários vagão aqui. Deve ter mais vagão, mano. Não quero te dizer nada. Mas deve ter mais vagão aqui por cima. Olha. Aqui emendam um vagão no outro. Ai, meu Deus. Fudeu, fudeu. Meu Deus, velho. Que negócio liso. Achei que ia escorregar lá pra baixo, mano. Caraca. Vou tentar chegar naquele outro vagão ali pra vocês. Aqui vai ficar bem escuro, porque eu não tô bem no mato aqui. Cara, esse vagão aqui, onde que eu tô, metade dele tá no rio e metade tá no seco aqui. Ou ele tombou pra cá, mano. Já nem sei mais. Eu acho que deve ter mais vagão, hein? Cara, esse que ele quebrou no meio, velho. Esse aqui ele quebrou no meio. E aqui tinha mais vagão lá. Tem um dentro. A máquina disse que tá lá dentro do rio lá. Dá pra ver os ferros dela lá, mas agora não vai dar pra ir lá. Esse aqui é o que tá mais submerso no mato, digamos assim. Esse aqui é um só, só que ele acabou quebrando no meio, né? Vou tentar descer ali e mostrar pra vocês. Vai ser difícil. É, ele que entortou, velho. Como que entortam os ferros desse aqui? Tem que ser uma cacetada, mano, pra entortar um trem desse aqui. Nem sei por onde que eu cruzei aqui. Pra vocês verem que faz muito tempo que ele já tá aqui, porque o mato tomou conta, né? Vou tentar descer aqui pra mim. Deve ter cobra de cabelo aqui, mano. Vocês não tem noção. Ai, tá muito perigoso aqui os ferros dele aqui também. Pra o cara se cortar. Mano, pra vocês verem, o rio vem até aqui, ó. O rio toma conta dele aqui quando enche. Deixa eu ver, eu vou tentar ligar a lanterna aqui do celular pra vocês. Verem melhor. Aqui, ó, tá bem perigoso de afundar esse aqui pra baixo. Então, eu não vou facilitar muito de pisar, mas esse aqui é a água do rio que vem. Meu Deus do céu, mano. Eu ia tentar entrar ali dentro pra vocês, mas não vai dar, não. Esse aqui, não dá pra entender se esse aqui é dois vagão ou é um só que entortou. Aqui, não sei se vai dar pra entrar ali. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Eu vou mostrar melhor pra vocês aqui. Vamos ver se eu consigo subir ali. Nossa, tá bem escurão ali. Ele é um vagão tudo dividido. Seguimos concluir a nossa missão de hoje, né? Querem encontrar esses trens aí. A gente, quando começou o vídeo, não tinha muita certeza se realmente existia. Eu vou entrar aqui dentro pra vocês, mostrar melhor esse vagão aqui. Dá pra passar uma noite tranquila. Porque a terra correu tudo aqui. Poder, poder mesmo. Esse aqui era a parte de cima dele. Ele tremeu tudo, mano. Na hora que eu entrei ali. Não vai dar pra mostrar muito mais coisa. Ó o ferro aqui, ó. Fundido. Aqui é o ferro, ó. Ferro, mano. Ferro mesmo, ó. As escadinhas. Nossa, onde eu tô pisando aqui, ó. Nossa, tá tudo podre, podre, ó. Podre, podre. Eu vou sair daqui, mano, que ele tá tremendo demais. Pra tombar pra lá é dois toques, mano. É dois toques. Ai, tô com o pé ruim. Meu. Eu vou sair por aqui, por cima, que é melhor, mano. Ai. Já caí dois tombos feios aqui, mano. É que é assim, ó, família. Como eu falei. Ó o ferro do trem aqui, ó. Eu tô com o pé machucado, então. Eu acabo tendo só com o pé. Aqui, ó. Aqui ele tá escondido, mano. Esse aqui é o que eu acho que com vento forte ele não dura muito tempo aqui. Pra vocês verem, né. Aqui, ó. Na verdade, esse lado aqui dele foi cortado. Creio que pra tirar as cargas, né. Quando tombou aqui. Bom, vou achar os piás ali de volta. A gente caminhou muito, mano. A gente caminhou mais ou menos 15 quilômetros de lá. Nas margens do rio aqui. Esse aqui é a mata que não pode desmatar. A máquina tá submersa. A gente não vai conseguir mostrar pra vocês. Os piás já tão me esperando lá embaixo, mano. Agora, que nem eu falei, né. A gente tem mais 15 quilômetros pra voltar. E o nosso objetivo tá concluído. A única coisa que não deu pra mostrar pra vocês é a máquina, né. Mas, é como eu digo. Se vocês apanharem a gente no like bastante, mano. Se bater 11 mil likes. Não falo 11, né. Porque eu não gosto de par. Se bater 11 mil likes, a gente volta aqui. Mergulhar na máquina ali que tá submersa. E mostrar ela pra vocês, mano. E vai ser insano, mano. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né. O canal da rapaziada vai estar todo na descrição aí. Apoia nós lá. Segue a rapaziada em peso lá. No Instagram também, pra quem quiser acompanhar aí. Eu tô sempre atualizando vocês aí de tudo, né. Fechou, família? É isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Fui.